Olá pessoal, eu sou o Aves Mora e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco das minhas matrizes novas no criatório de mini coxinhas. Olha aqui, aqui a gente tem algumas sedosas, beleza? Sedosinhas aqui ó, que eu vou mostrar para vocês, já já eu vou mostrar as mini coxinhas barradas né? Que veio lá do nosso amigo Valmi, beleza? Que a gente tem algumas sedosas, algumas sedosas brancas, aqui a gente tem uma de polaca né? Showgirls, temos ali um galinho jovem, temos essa franga aqui ó, bem topetuda, é uma franga jovem também, nunca botou. E ali atrás ó, a gente tem uma galinha branca, já é da segunda postura. O galinho jovem já está galando, beleza? Está galando, ele tem uma asazinha meia da cor lavanda. Vamos aí tirar uns filhotes deles para ver que cor vai sair. Acredito eu que vai sair mais branca do que lavanda. Beleza? Está em postura essa sedosinha polaca aí. Tá bom? Aqui ó, a gente tem alguns belgians, belgians mil flores. Depois vou gravar um vídeo só deles, tá bom? Aqui nós temos mais sedosas, coloridas, mas vamos lá na baia dos mini coxinhos. Já fiz um ninhozinho para elas aqui ó, improvisado. Beleza? Com serragem, um pouquinho de capim seco, que elas adoram. E coloquei aqui. Está em postura. Olha só pessoal, que lindas. Essas são as mini coxinhos barradas. Em muitos lugares aí, eles falam outros nomes. Alguns falam pedrez, outros falam carinjó. E aqui a gente chama de barrado. Barrado é uma cor muito bonita, né? Como vocês podem ver que é tipo um preto misturado com branco. Beleza? Esses dois galinhos aqui já vieram junto com as fêmeas. Eu vou até adquirir mais fêmeas, porque eu acho dois galos para as três fêmeas é muito dois galos, porque só são três fêmeas. E a gente está aí procurando mais fêmeas barradas de mini coxinho para colocar nessa baia com esses dois galinhos. São dois galinhos bem bonitos. Observem que a cauda deles parece uma concha, né? redondinhos. As fêmeas também são de ótimo padrão, são baixinhas, são bem pequenas. Essa fêmea aqui vocês vê que ela tem mais branco na coloração do que o preto. Vocês podem ver, eu acho muito bonito essa fêmea. E as outras duas fêmeas, o preto sobressai o branco, quer dizer que o preto tem mais do que o branco. Tá bom? Então aí, pessoal, mostrando aqui as minhas mini coxinhas barradas, que são novas aqui no criatório, a gente já está com a encomenda dos ovos delas, né? Porque todas são matrizes. Uma raça bem bonita. Eu amo um mini coxinho, principalmente nessa cor, se eu pegar uma aqui. Elas são... Calma! Olha o galinho, ó. Calma, o galinho fica tudo... Tudo com ciúme da fêmea. Olha só que linda. Linda essa cor. Olha só o desperdício de ração. Eu fiz um improviso aqui no comedouro, mas mesmo assim elas derramaram a ração. Os bichinhos estão em água. A água sempre limpa, pessoal, muito importante. Tá bom? Vamos lá. Dar uma voltinha aí para o pessoal ver vocês. Vai lá. Então tá aí, pessoal, as minhas coxinhas barradas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beleza? Depois a gente vai fazer mais vídeos que chegam as aves novas no criatório. Nós temos as belginhas também. Nós temos as mini coxinha em buf, que são as amarelas. Depois a gente faz outros vídeos mostrando o restante das aves que chegaram novas. Tá bom? Se inscreva no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.